PEDRO Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Pedro, Petra e Mais. O nome Pedro é originário do grego antigo Petros e significaria rocha ou pedra. Gênero do nome, masculino, com derivações masculinas e femininas. A partir da versão grega, Petros, o nome Pedro começou a ser usado em Portugal e acabou se disseminando também no Brasil. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Pietro, italiana, Pietro, com Y, grega, Peter, inglesa, dentre outras. Possui também as versões femininas, italiana, Pietra, com Y, grega, dentre outras. Atributos do nome O nome Pedro tem como atributos, força, coragem, valentia, firmeza, sabedoria, capacidade, empenho e foco. Pedro atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Pedro Ricardo, João Pedro, Pedro Rafael e etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho